Um estudo mostrou que a grande oferta e a falta de produtos industrializados no cardápio da rede pública de ensino fazem com que os adolescentes se alimentem melhor do que nas escolas privadas. Isso é muito interessante. Pois é, e essas refeições fora de casa acabam ajudando a diminuir o risco de desenvolver doenças crônicas, como a hipertensão. Hora da merenda. E nesta escola estadual que fica na Zona Leste de São Paulo, o cardápio é sempre assim. O cardápio é super saudável, ele é hiper variado, colorido, cheio de nutrientes para fortalecer os nossos jovens, os nossos estudantes. Na lista, muitas frutas e legumes. Aqui eles dão uma comida maravilhosa e bem saudável. Em casa você vê alguma coisa, ah, vou comer, gostei, vou comer mais. E é dentro da escola que o Felipe admite ter uma rotina alimentar mais regrada. O que eu mais gosto de comer são as próprias frituras, como pizza, pastéis, carnes. Aqui na escola eles são bem acostumados a fazer mais coisas voltadas para a parte mais saudável. Um estudo mostrou que a grande oferta desse tipo de alimento e a falta de produtos industrializados no cardápio da rede pública de ensino fazem com que os alunos se alimentem melhor do que nas escolas privadas. Refeições saudáveis que acabam ajudando a diminuir o risco de desenvolver doenças crônicas como a hipertensão. Sueline é a principal autora da pesquisa. Para ela, isso mostra que quando a gente fala que comer fora de casa faz mal, é preciso avaliar onde é feita essa refeição. No caso de alunos da rede pública, esse é o momento em que eles conseguem fazer maior ingestão de frutas, fibras, verduras e feijão. Principalmente em decorrência da merenda escolar, os adolescentes acabam consumindo o que está sendo ofertado e a oferta de alimentos saudáveis faz com que eles comam mais alimentos adequados, comparado com aqueles que vão consumir alimentos comprados, por exemplo, que não são esses ofertados pela merenda. Incentivar a alimentação regrada desde a infância é fundamental para o controle da saúde. Se eu não me cuidar de mim agora, mais para frente, eu vou me prejudicar muito. Se eu passar a exagerar muito, isso vai me afetar mais para frente.